No canal aberto desta terça-feira vamos acompanhar as informações da abertura do Fórum Social Mundial que acontece aqui em Porto Alegre. Mais fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio dia e meia a uma da tarde. Até lá! Tchau!